Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí do nosso presidente Bolsonaro em Manaus vocês vão ver aí o discurso do nosso presidente aí para bastante patriotas aí, apoiando o nosso presidente final da Morteu Seata aí, veja o vídeo aí pessoal, compartilhe deixe o seu like aí, deixe o seu comentário e veja aí a pesquisa data polvo em Manaus, no Amazonas dia 18 de junho de 2022 assista aí pessoal, veja o vídeo carinho do povo aí com o nosso presidente aí, mito, mito as gritas bonitas, vocês estão vendo aí senhoras e senhores, queremos dar início a nossa, ao nosso grito fiel essa tarde Como é querido o nosso presidente aí, vocês vão ver aí agora aí à frente aí o discurso do nosso presidente e o carinho do povo por onde o nosso presidente passa isso daí não é, aí não é photoshop aí não é montagem aí não é fake, aí é realidade ou carinho do povo eu serei bastante breve até porque essa imagem que estamos vendo aqui com as cores verde e amarela vale mais do que um milhão de palavras prezado após o René Terra Nova muito obrigado pelo convite governador Wilson Lima obrigado pela acolhida em seu estado motociclista motociclistas aqui presente muito obrigado por essa gigantesca motociclista que acabamos de realizar dando mais luz e vida para esse momento de adoração prezado Alfredo Menezes de nascimento demais políticos aqui presentes a todos vocês muito obrigado por esse momento é sempre uma satisfação passar por esse estado que é o coração do Brasil e olhem só para falar só uma frase sobre economia aqui do estado não adianta criticarem o governador é testemunha como tem aumentado a produção e a montagem de motos aqui na zona franca de Manaus e olhem como nós temos tratado os motociclistas pelo Brasil determinei o ministro Tarcísio lá atrás que toda e qualquer rodovia federal que toda e qualquer rodovia federal licitada ou relicitada o pedágio para motociclistas deveria ser zerado hoje na Dutra hoje na Dutra Rio São Paulo ninguém mais paga a pedaço dessa forma estimulamos o uso desse veículo e de forma direta Manaus ganha com isso a zona franca é de mil novecentos e setenta e meia sete Castelo Branco o primeiro presidente militar não seria eu o sexto capitão do exército que trataria de forma diferente a zona franca de Manaus em grande parte responsável por manter a Amazônia brasileira longe da cobiça internacional o momento de hoje aqui é de glorificar o nosso Deus nós devemos sempre agradecer por mais um dia e cada vez mais semearmos o caminho para o nosso futuro que é a vida eterna a todos vocês aqui de Manaus e nosso estado da Amazônia obrigado por essa oportunidade obrigado por acreditar em nossa pátria obrigado por defender o verdadeiro valor da família brasileira obrigado por ser em contra o aborto por ser em contra a ideologia de gênero por ser em contra a liberação das ordens e de cada vez mais defender os valores familiares a família a família é a cela da sociedade uma família perfeita ajustada mais que lucrativa para o estado ela é a certeza que esse estado será sempre soberano e livre assim sendo a todos vocês obrigado por esta oportunidade e também por me ouvirem por esses poucos minutos muito obrigado a todos Brasil acima de tudo Deus acima de tudo aleluia senhoras e senhores nós queremos neste instante queremos neste instante declarar encerrada este momento da cerimônia presidencial e aí